Na reta final das eleições municipais, a nossa equipe se deslocou até o fórum aqui do município de Canindé para acompanhar o que é o momento mais importante que antecede as eleições, a verificação das urnas eletrônicas. É um dos procedimentos mais importantes, né? Porque aqui a gente está fazendo a lacração. Primeiro a gente faz a preparação, toda aquela preparação, faz o autoteste, faz a inserção da carga, a carga da mídia, né? Ali onde contém toda a lista de candidatos. Aqui, no caso, a gente faz tanto para Canindé como para Itatira. Primeiro a gente iniciou o procedimento para Canindé e agora a gente está realizando o de Itatira. Como é feito esse processo? Primeiro a gente faz a carga das urnas, que contém as mídias com o nome dos candidatos. Depois vem o processo de lacre, né? Não, depois vem o processo de autoteste, né? Que vai testar todas as funcionalidades, faz aquele teste de autenticidade da urna, faz o teste do teclado, verifica o horário, se está em conformidade, depois é feita a lacração. Passar do lacre tanto na urna como no terminal do mesário, né? Para evitar que a urna seja violada. Após isso, as urnas são colocadas na caixa e preparadas conforme a rota, conforme a rota de entrega. Porque a gente sempre tem que pensar na logística para que a entrega das urnas seja feita da maneira adequada, né? As primeiras a ficarem, as primeiras a saírem, são as últimas a serem colocadas no topo aqui dessa, vamos supor, no topo dessa pirâmide. Essa pilha de urnas, né? Isso, no topo dessa pilha de urnas, né? Tem toda a logística por trás, principalmente para o bom procedimento na entrega, né? Também para não demorar, porque aqui é o processo de carga, lacre e verificação, né? E depois tem também o procedimento que é realizado no dia 5, que é onde é feita as entregas das urnas, né? E os testes também são nos locais. E aí já fica preparado para o dia 6, onde tem aquele, todo o rito também a ser seguido, né? A emissão da zerésima, que comprova que a urna não possui nenhum voto, é que... A urna está limpa, né? Pronta para funcionar. Isso, a urna está limpa, pronta para funcionar. Mas hoje, assim que a gente termina esse processo de carga e lacração, a gente são selecionadas. Em candidato são selecionadas 8 urnas, que é onde a gente vai fazer o teste do AVPART e um teste de VPP. Esses testes, para que são esses testes? Para garantir, um, dois, um, que todos os candidatos, todos os candidatos estão contidos nessa urna. Todos os candidatos. E também, nesse teste, é feito tipo uma simulação de votação. Ou seja, né? Do dia 1º agora até o dia 6, será um trabalho contínuo e imparável por parte do cartório eleitoral. E isso é um trabalho contínuo e imparável. Isso já faz, já é um tempo, né? Que, assim, termina a eleição, a gente já começa a preparação da próxima eleição. Sempre assim. Porque não dá, se a gente fosse fazer só no finalzinho, não daria tempo de organizar, né? Para a organização, porque é todo um processo e tem que ser minuciosamente, como é que se diz? Tem que ser minuciosamente verificado. Porque não pode haver erros. Alguns locais foram transferidos por conta que o local não estava disponível por conta de reforma. Outros porque foram demolidos e outros porque colocaram em risco a população. Então, a melhor decisão foi fazer a transferência desses locais para um local próximo. Então, vai ficar assim. As que terão alteração. A escola Padre Manuel Cordeiro Leite, localidade do Jucurutu, vai funcionar sua sessão na creche Imaculada Conceição, na Agrovira. Logo na estrada do assentamento de Acurutu. Já na escola José Cabral, especial, na comunidade de Santa Ana da Cal, vai funcionar na escola Cecília Agapito. É que fica na localidade de São Joaquim. E o outro local que alterou também foi a escola José Pinto da Maceno, na comunidade de Japoara, que vai funcionar ao lado da Igreja Coração de Jesus, no PSF da comunidade. Já na escola M.C. Santos Gomes, na localidade do Logradouro, vai funcionar na escola do Campo, ao lado da escola que passou por reformas. E só lembrando a população, vários eleitores vieram procurar o cartório eleitoral para perguntar se houve mudança do local de sessão da comunidade de Chinuaquei. Podem ficar despreocupados que a comunidade de Chinuaquei vai funcionar nesse mesmo local. Não haverá mudança para essa eleição. Além do processo de verificação das urnas, também informamos que alguns locais, alguns pontos que eram utilizados para os eleitores se deslocarem para realizar seu voto foram alterados. Assim, fique atento para ver onde é o seu novo local de votação. As imagens são de Naldo Pinheiro, sou João Lucas Alves, retornando para os estúdios.